Hoje estamos em mais um episódio da nossa série de Dragon Block C Guerra, galera. Sim, estamos em mais um episódio. E bom, mano, eu continuo aqui no planeta do Sr. Kaiô. Eu ouvi a dica de todo mundo e comecei a ler vários comentários. E vocês falaram pra eu dar uma treinada aqui, pegar o máximo de TP pra conseguir comprar o instinto superior, galera. Bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo que vocês comentaram, beleza? Mas, mano, os comentários estão sendo muito importantes. Então, muito obrigado a todo mundo que tá comentando. E enfim, galera, eu farmei assim, batendo no ar, que nem vocês falaram, mas não batendo no ar, dessa forma aqui, né, galera? É assim, ó, vou mostrar pra vocês como eu farmei. Vocês vêm em treino e em Arbox, galera. Aí você vem aqui em Arbox, tem essa forma de você ficar fazendo esse treininho aqui. E ele tá dando muito TP, galera. Se liga, ó, eu bati só um pouquinho só e já tô, tipo, com mais de mil de TP. Então é bem tranquilo, eu fiquei fazendo esse treininho aqui bem tranquilaço, tá ligado? Pode ver que eu até bati o limite do dia, mano. E, bom, agora eu estou com 400 mil TP, galera. 400 mil. É muito, é muito TP, mano. E o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar comprar a minha forma God, tá ligado? Que aqui vem de forma God. E também vou tentar comprar o Instinto Superior. E eu sei que também esse maninho aqui... Nossa, mano, tem... Calma aí. New Skills. Old Kai. Ah! Eu não sei nada que é isso daqui, não, mano. Mas, beleza, eu não sei pra que serve isso. Eu tenho esse de técnicas... Bom, eu já tenho... É, eu tenho a Jink Dama. Só que eu não sei usar, galera. Vocês vão ter que me ensinar a usar a Jink Dama. Tá, eu tenho o Kalken. Beleza, eu tenho esses negócios aqui. Ah, não, esse daqui, tá. É o negócio de dificuldade. Eu também tô... O que eu tô segurando aqui, galera? Eu tô com 15 toneladas. É bom pegar um de 20 também. Porque você salário pra eu levar um de 20 pra treinar na sala do templo. Então, bom, vou levar esse daqui de 20 no meu inventário. Eu já tô começando a andar bem tranquilo aqui com esse daqui de 15, tá ligado? Isso daqui é 15 toneladas. Não é aquele pezinho normal. É bem mais pesado que o do Piccolo e o do Mestre Kami. E esse senhorzinho aqui que vende, galera. Mano, eu não sei porque eu não tô conseguindo comprar a Godform, tá ligado? Porque, ó, um Godform. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis. Era pra eu conseguir comprar. Só tá parecendo o Ultra Stink, que é o Extinto Superior. Bom, eu acho que é porque eu não tenho ritual, sei lá, alguma coisa assim. Mano, falando em ritual, vamos ver agora esse daqui, velho. Vamos ver que se eu comprar esse daqui... Li Técnicas, calma aí, não. Mano, vamos só ver. Li Skills, ritual, vamos lá. Comprei, só pra fazer o testezinho, galera. Não, do mesmo jeito não dá. Então, beleza. Comprei o Extinto Superior, galera. Vamos ver aqui. X, potencial, deixa no on. Vamos ver se eu consigo carregar tudo agora meu negócio. Não, não tá indo. Não, potencial tá no on. Cara, forma mística. Ah, aquele negócio que eu comprei foi a forma mística, galera. Cara, e como será que eu vejo no Ultra Stink, mano? Eu acabei de comprar aqui, mas eu não sei ver. Olha aqui. Caraca, mano. Tem skill, Ultra Stink. Beleza. Mano, eu não faço ideia, mano. Caramba. Bom, eu não faço ideia. Aqui tinha o menu. Vem aí, tá bom. Eu não faço ideia do que foi isso. Mano, eu vou aproveitar esse daqui. E eu acho que eu vou dar... Mano, eu vou upar um de cada se eu conseguir, né, mano? Eu vou upar aqui meu Fly. Eu consegui upar meu Fly. Meu Kif Sense. Meu potencial. O meu Kaioken. Esse daqui também. Esse daqui. Não, não deu? O que faltou? Faltou Mind? Eu não sei se faltou Mind ou se faltou TP. Mas eu acho que faltou Mind. Beleza, então. Já que faltou Mind, vamos comprar mais algumas Minds aqui. Não, você tá maluco. Beleza, aqui Mind. Vamos lá. Aí, 4. Beleza, acho que 4 vai. Tá, 2, 2. E aqui, ó. O quê? Ah, é 300 mil de TP, galera. Nossa, mano. Bom, vamos colocar aqui no 3, então. E aqui no 4. Caraca, vamos ver. Calma aí. Se aquele ali tá no 4. Vamos ver, então, qual forma eu cheguei no Super Saiyajin. Porque antes eu tava no Super Saiyajin Gordão. Será que agora eu cheguei no Super Saiyajin 2, galera? Se eu tiver chegado no Super Saiyajin 2, eu acho que vai ser muito, 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 muito tranquilo. Ah, galera. Vocês estão assistindo. Espera um pouco. Eu também quero falar um pouco mais sobre essa série. Cara, por que eu não tô... Eu não tô me transformando? Por que eu não tô me transformando? Tá. Ah, eu tô de vestido superior, eu acho. Um em forma mística. Cara, eu acho que é forma mística, mano. Deixa eu só ver aqui. Skill, super forma. Tá, super forma 5. Vamos lá. Cara, eu acho que eu tô... Mano, certeza que eu tô na forma mística. Tá, vamos lá. Só pra ver. Ah, eu tô voando. Cara, eu tenho certeza que eu devo estar na forma mística. Ah, Super Saiyajin. Vamos ver. Mano, o cara que eu tô fazendo? Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 2 grade. Vamos ver. Tá. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Tá, apertei H só pra ver o que ia acontecer. Tá, agora vamos carregar tudo aqui. Vamos ver. Se eu segurar o G... Tá, tô virando Super Saiyajin. Será que é a forma mística, mano? Cara, eu não entendo nada de Dragon Block, mano. Só muito papel. Beleza. É forma mística. Caraca, por que eu tô na forma mística? Será, velho? Será que eu não consigo mais ir lá, tipo, Super Saiyajin? Porque eu tô na forma mística? Véi. Tá, não faço ideia. O Tristint tá off. Hum... Eu não sei o que é isso. Eu vou deixar tudo off. Menos o Fly. Potencial. Vamos deixar no On. E beleza. Tem o mod. Vai, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai. Se não for, mano. Eu não sei nem se isso daqui tá sendo forte pra mim ou se tá sendo bom, mano. Tá. Agora vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, tô ouvindo barulho. Tô ouvindo barulho. Ah, não, mano. Tá, eu só tô... Ah, não sei, galera. Não sei, mano. Tá, mas o que que eu acho, galera? Eu acho que não tem mais o que que eu fazer aqui. Caraca, não, não, não. Quase caí, véi. Tá, eu acho que não tem mais o que que eu fazer aqui no Senhor Caiô, mano. Eu não tô entendendo nada. Mas eu vou tentar voltar pra terra, galera. Eu vou tentar voltar pra terra. Mesmo eu não entendendo nada que tá acontecendo. Mesmo, sei lá, mano. Bugou tudo. Eu devo tá na forma mística. Mano, eu quero voltar pra terra, galera. Pra quê, mano? Porque eu já passei aqui o tempo suficiente, mano. Qualquer coisa eu volto pra cá. Não sei como, mas qualquer coisa eu volto, tá ligado? Mas eu quero voltar pra terra, galera. Porque, tipo, voltando pra terra... Nossa, mano. Meu voo tá muito em Aca, né, véi? Tá, vamos carregar tudo aqui. Agora aperta S. Aqui. Pronto. Agora meu voo ficou bom, galera. Agora meu voo tá bom, tá bom. Galera, eu quero voltar pra terra porque eu quero voltar a fazer a minha saga, tá ligado? Eu quero zerar a saga, mano. Bom, eu não sei o que aconteceu porque eu tô gravando às 5 horas da manhã. Só tem eu no servidor. Mas eu quero logo fazer a minha saga, véi. Porque, véi, eu não fiz minha saga e eu tenho certeza que eu sou a única pessoa que ainda nem terminou a saga Frieza. Todo mundo já deve ter terminado a saga Frieza. Você deve tá fazendo a Buu ou terminando a saga Buu. Alguma coisa assim. E eu ainda tô na primeira saga do Z, tá ligado? Tô na saga Saiadinha, galera. Então vai ser muito bom eu voltar, tá ligado? Terminar a minha saga. A saga tá dando muito TP. E também vai ser chato se eu ficar só aqui no caminho da serpente, né, véi? Então, bom, vamos chegar... Ah, véi, eu... Vamos chegar lá na... Pronto. Aí, galera. Vamos chegar lá na terra que, bom... Vamos tentar chegar na terra, né? Esse vai ser o problema. Pronto, galera. Caraca, finalmente cheguei, véi. Meu Jesus amado, mano. É muito grande esse bagulho da caminho da serpente, véi. Beleza? Vamos lá. Agora vamos falar com o senhor e a irmã da E. Eu, véi. Nosso senhor e a irmã da E. É muito grande, véi. Mano, ele é muito da orinha aqui no Dragon Block, né? Ele é bem parecido, mano. Beleza. Ah, eu não sei qual dos dois é, véi. Acho que é reviver, né? Nossa, eu tô aqui no spawn, véi. Ah, que massa. Mano, será que... Ah, véi, eu ainda tive... Eu tava na... Ah, eu tava na esperança de alguém ter deixado as minhas coisas aqui, véi. Vamos ver se minha saga continua no mesmo lugar. Saga... Continua no mesmo lugar, galera. Caraca, mano. Que GG, véi. Agora que tá no mesmo lugar, é muito GG, rapaziada. Caraca, mano. Que GG, véi. Que GG. Mas é só eu fazer minha saga, mano. Bom, vocês comentaram bastante também que não é derrotar 10 dinossauros. Que eu tava... Eu tava fazendo um negócio errado, mano. Não é derrotar 10 dinossauros, não, mano. E sim tá com 10 carnes de dinossauro no inventário, mano. Pô, eu sou muito burrinho, galera. Caraca, véi. O ruim... Ah, era aquele dinossauro ali, ó. O ruim é que aqui eu passo fome, tá ligado, galera? Tipo, aqui eu sinto fome. Lá eu não sentia, mano. Mas... Bom, vamos lá. Então eu vou botar aqui esse dinossauro. Tenho uma carne. Eu tenho que juntar 10 carnes desse dinossauro, véi. Caraca, mano. O bom que o meu Kissen se avisa onde vai ter dinossauro ou não, mano. Ah, olha os bichos da Red Ribble, mano. Vocês... Mano, tô dando 400 de dano, véi. Vocês não têm nem 400 de vida. Vocês são muito fracos ainda, véi. Os danos da Red Ribble... Meu Deus do céu, mano. Caraca. Pô, depois eu poderia treinar com o Shadow Damien lá na sala do templo, né, mano? Nossa, mano. Cara, aqui vai ter inúmeras formas de eu ficar mais forte, tá ligado? Tipo, inúmeras formas, mano. E eu acho que uma delas vai ser eu conseguir comida primeiro, véi. Porque comida é essencial... Mano, comida é essencial aqui nesse mod. Tipo, é muito essencial. Vocês não estão ligados, véi. É tipo, é uma das coisas mais importantes aqui desse mod, mano. Mil milhão de anos depois... Galera, eu acho que eu vim pra Namek sem nem saber, mano. Mano, será que... Aqui é Namek. Aqui com certeza é Namek. Cara... Mano, eu vim pra Namek sem nem saber... Meu Deus, mano. O meu aqui tá em zero. Eu tô em Supercelladinho? Não. Eu achei que eu tava em Supercelladinho. Caraca. Mano, eu vim pra Namek sem nem saber, galera. Eu juro pra vocês, mano. Nossa, eu tô em Namek 100, rapaziada. Ah, agora meu vô arrumou, galera. Caraca, meu vô tava mó estranho, mano. Caraca, agora meu vô arrumou. Nossa, Namek é... Bom, diferente, eu diria, né? Eu não vou chegar atacando os aldeões aqui, porque eu sou bonzinho e tal. Eu acho que eu consigo conversar com eles. Caraca. E aí, Piccolo? Por que você tá me encarando, velho? Caraca, que estranho, velho. Mano, será que eu consigo... Ah... Não sei se eu consigo falar com eles ou alguma coisa assim, tá ligado? Na real, eu não sei se tem NPC de fala, mas... Bom, se tiver, vai ser bem top. O que que é isso? Ah, é um sapo, velho. Caraca, é um sapo, mano. Bom, eu tô em Namek. O que que eu tenho que fazer agora em Namek? Eu não faço ideia. É pra proteger, né, galera? Ah, eu tenho que derrotar os soldados do Freeza. Eu não vou lutar perto da casa dos aldeões, né, rapaziada? Não vou lutar perto da casa dos aldeões, mano. Mas lembra, galera, que eu tava conversando com vocês. Então, mano, sendo bem sincero, galera, eu tô pensando em... Não sei se eu vou participar até o final do guerra aqui de Dragon Block, galera. Ai, 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 calma, 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 tá muito barulho. Eu não sei se eu vou participar até o final do guerra em Dragon Block, galera. Porque, tipo assim, mano, eu sou muito papel, tá ligado, galera? Eu não manjo de nada, eu não sou bom, etc. Eu tô sempre muito atrás de todo mundo, tá ligado? Então eu não sei se... Se vale a pena, tá ligado, ficar participando da série de Dragon Block, mano. E também o feedback do canal não tá tão legal com essa série, então... Mano, eu não sei se vale a pena eu continuar com o Dragon Block, rapaziada. Mas, bom, tudo depende de vocês. Se vocês quiserem que eu continue com o Dragon Block, eu posso estar continuando com o Dragon Block, etc. Mas sendo bem sincero, galera, eu não tô com muita vontade. E não tô também curtindo jogar muito, não, tá ligado? Porque eu tô atrás de todo mundo. Eu não sei fazer nada. E... Sei lá, mano. Eu tô me sentindo muito um papel, eu diria, tá ligado? Porque todo mundo sabe fazer as coisas, todo mundo sabe fazer tudo. E eu sou a pessoa que não sei fazer nada. Eu não sei nem usar poder. Sei que eu tenho a Jink Dama ali do lado direito. E eu não sei nem como faço pra alterar o poder ali da Jink Dama, tá ligado? Então, mano, eu não sei, galera, se vale a pena pra mim ou não eu continuar fazendo essa série de Dragon Block, mano. Sendo bem sincero, galera. Eu não sei se vale a pena, tá ligado? Bom, se vocês falarem... Pô, Crazy, continua, tá legal, vai até o fim, blá, blá, blá. Eu faço, tá ligado? Mas vocês falaram, não, Crazy, realmente, não tá tão legal. Você é muito noob, treina um pouco. Sei lá, faz alguma coisa e depois você volta com a série de Dragon Block. Mano, eu posso tá fazendo isso também, tá ligado? É uma opção, mano. Cara, é bom que aqui tem muito dinossauro, né? É uma opção, né, galera? Então, mano, depende aí de vocês, velho. O bom que agora que eu tenho... Nossa, sem muito de TP, galera. Na real, eu só vou ocupar aqui um pouco de Com, mano. Vou deixar isso aqui no 120, beleza? E agora o Kong, galera, eu venho aqui em mais 10, venho pra 114. Pronto, eu senti... Isso aí, tranquilinho, galera, tranquilinho. Vamos parar um pouco minha força também. Porque saia de, né? Saia de trocar, trocação, porrada, mano. Beleza? Tá. Então, era praticamente isso, tá ligado, rapaziada? Porque... Mano, eu literalmente... Hum... O meu negócio sem querer. Eu literalmente não sei, mano, o que que... Se vocês estão realmente curtindo a série ou não, mano. Oh, Ultra Instinct! Nice! Não vai pro nível 2, Ultra Instinct? Cara, é que... TP... Então, né? TP é 30 mil. Superforma também não vai, né? Eu não tenho. Cara, dá 300 mil, né, mano? Tá, poxa, mano. Tá, vamos ver. Ah, já vem um soldadão aqui, bunda mole. Cara, eu acho que eu nem preciso de Super Saiyajin pra lutar com ele, mano. Sendo bem sincero... É, até agora tá bem tranquilo, galera. Eu nem tô precisando de Super Saiyajin, mano. Vamos ver aqui. Protect. Pronto. Vamos lá. Aê, 67 mil. Cara, eu vou upar só mais um Saiyajin, tá ligado? Eu acho que tá bem tranquilo, mano. Vamos ver? Hum, Dodoria. Mano, acho que nem o Dodoria vai aguentar comigo, mano. Sendo bem sincero. Opa! Eu acho que no máximo, mano, pra eu estar usando o Super Saiyajin vai ser as Forças Especiais Gneel, mano. Eu acho que no máximo, assim, tá ligado? Chutando um alto, mano. Não, é. Na real eu não sei, né, mano? Bom, só 67. Mano, é sério que o Dodoria não me deu nada de TP, mano? Deixa eu ver. Ah, deu sim, deu sim, deu sim, deu sim, deu sim. Aqui, vamos lá. Super Forma 6. Nice, galera. Bom, acho que é uma boa acabar tudo hoje, né, mano? A saga Frieza. Se eu conseguir, né, galera? Vamos ver. Tá, esse é o Super Saiyajin o quê? Não sei se eu vou ter mais. Será que é o 3? Eu cheguei na fase 3? Mano, qual é esse? Grade 2. Super Saiyajin 2. Tá, Super Saiyajin 2. Vamos ver. É, vamos ver. H. Pronto. Agora vamos carregar tudo aqui. Beleza. Qual eu tô? Não, tô nenhuma forma, né? Cara, nem sei ver a minha forma mística, mas eu acho que é essa daqui, a forma mística. Vamos lá, então. Na real, nem sei qual é mais forte. Se é o Super Saiyajin 2 ou se é a forma mística, né, galera? Provavelmente deve ser a forma mística, mano. Vamos lá. Ah, agora eu entrei na forma mística, galera. Eu provavelmente entrei na forma mística, mano. Não sei, mas eu devo estar na forma mística. Eu tenho quase certeza que ia ser a forma mística, velho. Bom, vamos lá, então. Ah, mano. Os Zarbons, velho. Os Zarbons não vão arrumar nada comigo também. Toma, Zarbons. Pô, o Zarbons não arrumou nada comigo. Vamos ver aqui. Protect. Tá, agora é as Forças Especiais Gneu, galera. Aqui é as Forças Especiais Gneu. É o que eu falei que ia dar um pouco de trampo pra mim. Beleza. Tá. Nossa, eles estão spamando o poder, galera. Beleza. Forte eles não são, não, galera. Forte eles não são, não, mano. Mano, já foi todos? Mano, foi o que eu falei. Forte eles não são, galera. Foi todos, mano. Nossa, foi... Mano, foi todos, foi todos. Agora vai ser quanto a game? Ah, Frieza, velho. Nossa, agora é treta, hein, galera. Agora é treta. Vamos dar uma upadinha aqui, mano. Cara, na real, eu acho que eu consigo upar minha Superforma, mano. Vamos upar minha Superforma. Superforma 7. Ah, tá faltando... Tá faltando isso daqui, galera, ó. Calma. MD, MD, pronto. Agora vem aqui, Skill. Superforma. 350. Por isso que eu não tô conseguindo, mano. Que droga, velho. Quanto eu tenho? Só 88. Bom, vamos aproveitar aqui e vamos pegar minha Forma Mística. Acho que a Forma Mística, ela deve ser... Ah, vamos ver. Eu tava com 900 e pouco. Vamos ver assim quanto eu fico. Ah, Super Saiyajin... Super Saiyajin 3. Cara, nem eu sabia. Nossa, Super Saiyajin 3, galera. Será que o Super Saiyajin 3 é mais forte do que a Forma Mística, mano? Vamos ver. Frieza? Frieza já tá tomando tanto de quem aqui. Mano, o Frieza tá bugado. Galera, o Frieza bugou? Tá, o Frieza bugou, galera. O Frieza bugou, o Frieza bugou, o Frieza bugou. Nossa, o Frieza bugou legal, galera. Galera, eu percebi que o Super Saiyajin 2 gasta muito. Gasta muito o meu Ki, mano. E eu não sei se vai ser útil eu continuar usando o Super Saiyajin 2, mano. Eu não sei se vai ser... Não, Super Saiyajin 2 não. 3, mano. Acho que é melhor ficar no Super Saiyajin 2, galera. Acho que vai ser bem melhor ficar no Super Saiyajin 2. Gasta muito o meu Ki, velho. Vocês não têm noção, mano. O meu Ki gastou demais ali, velho. Vamos comer uma carne de dinossauro? Se eu sei que o Frieza vem mais ali. Aê, galera. Bom, vamos lá lutar contra o Frieza e o Super Saiyajin 2, galera. Vamos ver. Ó, Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 2. Pronto. Vamos lutar contra o Frieza e o Super Saiyajin 2, galera. Eu acho que o Super Saiyajin 2 é o suficiente pra lutar contra o Frieza. É, se bem que o Goku derrotou o Frieza no Super Saiyajin 1, né, velho? Vamos pegar também essas carnes de dinossauro. Tudo bem que não tá esquentada. Não pode ser útil. Vamos lá, então. Saga. Start. Aê, Frieza. Tô ligado, Frieza. Eu sei que você é forte, mano. Bom, foi o Frieza. Tô protect. Vamos lá. É o quê? Já foi? Tipo, fácil assim? Ah, mentira. Ah, mentira. Pô, todo mundo tá falando que o Frieza era difícil, galera. Ah, mentira. Pô, todos os meus amigos falaram que o Frieza era mega difícil. Ah, nem a pau, galera. Pô, eu achei super fácil, mano. Bom, se esse é o Frieza, eu achei super fácil, galera. Foi mal, velho. Cara, é porque também eu fiquei lá no Planeta do Senhor Caio treinando, né, galera. Aí também é complicado, né, velho. Eu fiquei lá no Planeta do Senhor Caio... Mano, porque eu tô sem... Tô sem força, mano. Mano, que demora pra matar esse dinossauro, hein. É, eu fiquei lá no Planeta do Senhor Caio treinando, né, rapaziada. Tem dessa também, né, tipo... Bom, por isso que eu tô mais avançado do que os caras. Eu acho que agora eu devo estar... Mano, olha os meus status, galera. Eu não sei se eu tô... Mano, eu não sei se eu tô avançado, velho. Acho que não. Acho que a galera tá mais avançada que eu. Eu acho que eu treinei mais do que a galera, porém na saga eles estão mais avançados do que eu, tá ligado? Tipo... É tipo isso, mano. Tipo, eu acho que eles treinaram mais do que eu, tipo... Não, eu treinei mais do que eles, mas na saga eles estão mais avançados do que eu, velho. Beleza, aproveita que eu aprendi a usar essa coisa, com a coisa que eu for farmar. Aqui, ó. É... On... Não, calma. On... Ok... Select... Ok... Mano, tô na terra, né? Tô na terra. Eu acho que... Bom, aqui é a terra, né? Vamos ver... Saga... Tá, eu tô... Mano, eu tô na terra, velho. Isso aqui é... Com certeza é a terra. Mano, é a terra. Não vai falar que é o planeta medita. Tá. Mano, eu acho que eu tô no planeta medita, velho. Vamos ver. Tá. Não, eu tô na terra. Mano, eu tô na terra, velho. Tá, minha missão simplesmente decidiu... Ah, eu tô protect. Será que agora... Tá. Eu não sei o que eu fiz, não. Vamos ver. Tá. Eu não sei o que é pra essa missão, não, galera. Meu... Tá! Ah, poxa... Seiscentos e cinquenta mil de TP. Galera, eu quero ver o máximo que eu consigo chegar. Mano, fora que eu tô no outro extint 2, mano. Caraca, calma. More. Outro extint. On. Mano, vamos ver. Qual sede eu consigo chegar? Um. Vamos lá. Dois. Três. Vamos ver. Ah, eu não chego ainda no próximo. Caraca, beleza. Eu não chego ainda no próximo. Mano, eu vou gastar... Ah, não sobrou nada de TP, velho. Sobrou nada também, né, velho. Tá, eu não sei porque a missão não tá indo. Start. Completeste. Eert golpeou a minha plens. Ah, eu tenho que ir pra plens, galera. Bom, eu acho que ali é plens, né, velho. Não, eu não sei se aqui vai ser plens. Mano, na real, eu acho que aqui sim é plens, mano. Beleza. Só pra ver se completa, mano. Tá. Completou? Não, não, não é plens, não. É, eu vou ter que ir pra plens, é. É isso, rapaziada. Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi no meu coração. Se gostaram, clica no botão de gostei. Que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. Se vocês quiserem que eu continue com a série de Dragon Block, galera. Comenta muito aí, beleza? Que eu posso estar continuando. Tudo depende do apoio de vocês. Mas é isso, rapaziadinha. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau.